Eu aprendi na escola que democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo No Bahia as coisas talvez não funcionem ou não dessa maneira Fala no YouTube Beleza, João chegando para o segundo conteúdo do dia E sim, hoje vai ser o dia dedicado a tudo que foi falado, dito e que merece destaque No último evento de SAF que teve aí na quinta-feira lá na Arena Fontenove que eu me fiz presente E eu fico me perguntando rapaz, porque rapaz a gente se mete em cada vespeiro E eu vou me meter em um vespeiro agora que é falar sobre democracia tricolor Vou trazer a fala do meu querido amigo Fernando Galvão, que mais uma vez jogou de terno E essa fala vai trazer para vocês um sentimento de impotência bizarro que eu tive também há algum tempo Tá cheia, vocês sabem o que tem que fazer, para além de deixar o like Vou falar aí, fala Galvão, que ele fala aí, um dos sócios brincadeiras da parte do canal Ele vai falar bastante aí sobre democracia e sobre algumas coisas relacionadas à SAF Boa noite a todos Eu vou querer os três minutos de Tito Que dá mais ou menos seis Os dez segundos de Caio Que dá mais ou menos três Nove minutos, acho que tá bom, né? Vamos lá, vai ser rápido Eu queria, antes disso, eu queria brincar com o Nélio Nélio, cadeira vermelha e preta para um conselheiro do Bahia pega mal, cara Mas eu não podia deixar de passar essa coisa Primeiro, eu queria ser um pouquinho contra o Nestor A gente fala tanto de democracia A democracia no Bahia existe para escolher os conselheiros Mas a DE, desde que foi a extinção da antiga diretoria São os mesmos grupos que comandam o Bahia Que democracia é essa? Então, é uma interrogação que a gente tem que parar Rever Porque só fez mudar de mão Saiu de um grupo, foi para o outro O que tá mudando são os conselheiros dos sem nomes Então, assim É sobre o momento da gente vender ou não O futebol vive de dinheiro E dinheiro é que movimenta o futebol E a dívida da gente, antes Era 180 milhões Tá em torno de 270 milhões Cresceu Com a pandemia, com a gestão atual Que já explicou que foi pandemia e tudo Mas cresceu Será que a gente vai continuar aguentando o Bahia Com as dívidas aumentando a cada vez E a receita Não dando para pagar tudo E a gente tem vários jogadores bons Em vez de contratar, tem que pagar as dívidas trabalhistas As dívidas de imposto Tudo isso que é herdado Então, são coisas que a gente tem que parar Para analisar para o dia 3 Se você quer essa gangorra que eu comentei E que o pessoal brincou Que se eu queria água e meu coração Se vocês querem a gangorra Vote não Se vocês querem ver um Bahia Sempre na Série A Buscando o melhor Vote sim Porque não tem como Um clube sobreviver com a dívida Que tá atual hoje E com a renda que tem No estado da região norte e nordeste Que é uma região pobre Isso é fato Então, a gente tem que parar Para analisar muito bem isso Quando a gente fala de associação Sempre eu ouvi falar E todo mundo fala Que o Bahia é o clube do povo O Bahia, nessa reinvenção Ele tem que provar Que o Bahia é o clube do povo Como? Nós somos hoje A Bahia hoje é Celeiro de atletas e natação Campeões Vários Alando Carmo A menina agora Que foi Eu não esqueci Ana Marcela Que foi campeã Boxe Certo? Que a gente tem vários campeões Então, assim Canoagem A gente tem A gente tem também Ginástica Olímpica Que também teve A menina Que foi daqui da Bahia Que saiu E até colocou A bandeira do Bahia Então, assim A gente tem várias coisas Outras para reinventar A associação E mais ainda Quando você faz Que você mostra Que o Bahia é o clube do povo Você pode pegar Todos esses projetos Você vai buscar o quê? Vai buscar Que essa população Ela comece a ter Outras opções E você está fazendo Com que isso aconteça Você está trazendo Oportunidade de inclusão Então, o Bahia Vai fortalecer Mais ainda Essa frase Bahia Clube do povo Outro ponto importante Também Que eu gostaria De colocar Nós, por exemplo Fizemos um projeto Muito interessante Para o Bahia E que vai cair Mais ainda No futuro Quando ela vira Associação Que é um projeto Chamado Artesão Tricolor Onde vai se cadastrar Os artesões Para fazer projetos Trabalhos Para ser vendido Com escudo Do Bahia Quantas coisas Interessantes Você pode colocar Na associação Quantas ideias A gente pode buscar Para fazer Com que esse Torcedor do Bahia Do interior E todos os outros A gente traga isso Através da associação Essa reinvenção É fácil Só é ter boa vontade De buscar Outro ponto Também Que eu gostaria Alguns sócios Aqui comentaram Que é contra Ou então Se o Bahia Tem opção De compra Tem Para isso Precisa deixar A associação Forte E para deixar A associação Forte Não desista De ser sócio Da associação Permaneça Sócio Da associação Então Todo O sucesso Do Bahia Futebol Como sucesso Da associação Está na mão Dos sócios É permanecer É cobrar É fiscalizar Esse é o papel Nosso E aí Mais um ponto Interessante Só para encerrar As discussões Tivemos aqui Sobre treinadores Os jogadores Se fazem Parte Do que o Bahia Prega Cara É essa casa Que legila Se a legislação Vem dessa casa É essa casa Que precisa colocar Isso no estatuto Do regimento Eterno Do Bahia Por que a gente Vai discutir isso aqui Se é papel nosso Fazer que isso aconteça Nós não vamos fazer Uma reforma agora Vamos colocar isso Na reforma Do estatuto É simples Esse é o nosso papel A gente não tem que discutir Se o cara vai contratar A, B ou C Se tem Se ele agrediu Uma mulher Agrediu alguma coisa Só a gente colocar Que esse tipo De jogadores Esse tipo De profissionais Não podem fazer Parte do Quário do Bahia É isso aqui Que a gente tem que fazer É nosso papel Então por que Eu vou discutir Isso se eu posso Legilar Proibindo que isso Aconteça no Bahia Então a gente tem que mudar A gente tem que enxergar A parte nossa de torcedor Fica lá no estádio A parte nossa aqui Quando a gente chega aqui É de legislar É procurar o melhor Pro Esporte Clube Bahia E é isso Dessa forma que eu vejo Muito obrigado Fernando Ele certamente Dormiu nessa noite De quinta Com o edredom Bem quentinho Agasalhado Com a dona patroa E coberto De razão O Bahia Precisa se reinventar Eu canso De falar aqui Na minha própria casa No canal João Bahia Que o Bahia Para além Da SAF Vai precisar Se reinventar Time de basquete Vôlei Atletas olímpicos Atletismo Montar um Um cenário Onde isso Seja favorável A si mesmo Isso vai ser Muito complicado E outra Sobre O mais importante Que é a democracia Nós votamos Em três eleições Com os mesmos grupos E nomes Diferentes Não tem oposição Que faça A oposição E que se oponha A ponto de Ter força E ter coerência Nas suas falas Fica fácil Para qualquer Situação Trabalhar A esse Respeito Eu fico Me perguntando O quão Benéfico Foi A questão Da democracia Tricolor Tivemos direito A voto Tivemos direito A eleger Os nossos Presidentes E conselheiros Tivemos Vários Direitos Direito A camisa Acesso garantido A entrar no estádio Descontos Em alguns Outros lugares Democraticamente Falando Fui apedrejado Quando eu disse Bom Para você mudar O futuro Do seu clube E associe-se Pois bem Mais uma vez Uma fala minha Tendo tanto sentido E sim O sócio Que precisará Votar E se Decisivo Decidirá O futuro do clube Espero Que o Bahia Faça um grande evento No dia 3 E que a torcida Venha Atraída Por esse evento E que seja Uma grande festa Da última festa A última dança Da democracia Relacionada Ao futebol Do esporte Clube Bahia Deixe aí o seu like Inscreva-se Comente Compartilhe Outra coisa Na descrição Tem dois canais meus Novos Um sobre games E um sobre Lives É o João Bahia Lives E o João Bahia Games Inscreva Eu preciso Eu estou botando conteúdo No lives No games Eu dei uma segurada Mas a partir De segunda-feira Eu vou começar A voltar a fazer live No games Então fique ligado Vai ter live De videogame Lá no canal João Bahia Games Vai ter novidades Também Em breve No João Bahia Lives Então se inscreva Me ajude A chegar mil inscritos No lives E me ajude Também a chegar mil inscritos No games E a 20 mil aqui Porque está bem pertinho E eu conto com a sua ajuda Deixe o seu like Tamo junto Bora Bahia Tchau, tchau